E aí gurizada do YouTube Mais itens abaixo Downstairs O que será que tem aqui embaixo, cara? Como vamos descobrir? Eu sei como descobrir Pra começar, se liga só, o meu cabelo Tá igualzinho ao último episódio De Bioshock Sabe como é que eu faço isso, pessoal? Tem um gel muito especial Que eu boto no cabelo e ele dura muito tempo Tipo, semanas, assim Mentira, eu gravei os dois episódios no mesmo dia Exatamente Daqui a pouco eu ia falar da camiseta também Mas, Farc, daqui a pouco essa camiseta vai começar a andar sozinha por aí Tá, mas enfim Estamos começando mais um episódio aqui E eu tô tentando descobrir Como é que se abre esse local aqui Eu tô lembrado que aqui no Nesse lugar, Sinclair Spirits Sinclair Spirits Tinha uma porta que eu não consegui abrir Bom, tem essas estátuas sinistras aqui Meu, tenho certeza que elas vão acordar a qualquer momento, cara Esse cara aqui O que que tem na cara, velho? Não são moedas Pra pagar o caronte Bom, é essa porta aqui, ó Tem um bicho aqui E essa porta que não abre Eu acho que tem um botão em algum lugar pra acionar essa porta Deixa eu ver se tem aqui Acho que aqui não... Não, acho que aqui não tem Talvez seja nesse balcão Talvez seja nesse balcão em algum lugar Deixa eu ver Aqui não Olha Interruptor Eu sabia, cara Eu sabia Vamos nessa Nossa O que que temos pra cá, então? Nossa Vixe O que que foi, cara? Quem é que botou você aí de castigo? O que que você está encarando a parede aí como se fosse um personagem do... Bruxa de Blair? Bom Não sei O que que tem pra cá Uuuuh Power to the people Deixa eu dar uma hackeadinha de labs nisso aqui antes Bom, eu não tenho mais nenhuma ferramenta pra hackear Então vai ter que ser na raça o negócio aqui Vamos botar esse negócio aqui Esse negócio aqui Vamos ver Vamos ver Blá, 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 blá Cadê? 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 Rápido Esse aqui Esse aqui cadê? Aqui, aqui, aqui Mais um aqui Beleza Só mais esse daqui E pronto Um joelhinho Faltava aquele joelhinho O que que tem esse aqui 23 dólares Blá, 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 blá Beleza Power to the people Tamanho do carregador da pistola Menor recuo da metralhadora Frequência de tiro da escopeta Imunidade Blá, 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 blá O que a gente vai pegar? Ó, já tem pra balista Não vou chamar de balesta esse negócio Vou chamar de balista Probabilidade De ruptura Reduz em grande medida A probabilidade de romper Em virote Ao fazer impacto Não entendi nada Acho que eu vou botar isso aqui Frequência de tiro da escopeta Não, não Frequência de tiro Menor recuo da metralhadora É, isso que eu queria Nossa, se liga só Agora parece que tem um silenciador Na metranca Então vamos Ai Ai, caralho Que susto, velho Nossa Até me babei aqui Vocês viram como eu destruí A estátua Rapidinho Caramba Caramba, cara Eu sabia que elas iam ter vida Sabia que elas iam ter vida própria Ih Tinha alguém aqui Que eu me lembro, cara Aquele carinha ali Tá morto ainda Continua aí, cara Você tá morto ainda Ainda tem sangue na boca Nossa, eu congelei ele Vocês viram isso? Cara, sumiu todo mundo, cara Foi todo mundo pra casa Acabou a festa What? Droga Tá, mas Olha Abriu Caraca Aquele botão Aquele botão Aquele botão abriu duas coisas Que bagulho doido Bom, vamos ver o que tem aqui, então Nossa, que barulho é esse, cara? Ah Caralho Que susto Meu, esses bichos estátuas São muito Velhos Eles não fazem barulho, cara Quer dizer Eles fazem barulho, mas Vocês entenderam, né? Tipo Nossa, que lugar é esse, cara? Caramba Eu não me lembrava desse lugar Primeira vez que eu joguei Isso aqui Isso aqui tá parecendo aquele Nossa Que isso, cara? Isso aqui tá parecendo Não Sai 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 Que isso? Parem Parem Os manecos estão virando estátua Como assim? Caralho Que susto, cara Velho Bom Se eles apareceram assim agora Hã? Seu maldito desgraçado Toma essa Morre aí Meu, não me assusta, cara Se eles apareceram assim agora Imagina depois que eu pegar Esse plasmid aqui, cara Deixa eu pegar Deixe isso De que é isso? Consiga saúde extra Com lanches e vendas Nossa, coisa inútil, cara Guardar no banco Tá, e aí Ó, apareceu mais um ali, ó Ah, você vai ver Tem uma coisinha especial Pra você Vem cá, vem Vem Saia do modo estátua Opa, op Não, não Sai Sai, demônio Desviei Otário Chega aí Chega aí Vem cá, vem Olha o meu dedinho aqui Assim, ó Aí, ó Ah, que beleza Como é que Cara, como é que isso dá dano Nesses bichos, cara Eles meio que flutuam Assim Nada demais Tá, ninguém mais atrás de mim Beleza Fiquem onde estão Meu, certo que vai surgir Mais alguma estátua, cara Certo isso Tá, tem um Big Daddy ali Big Daddy, você me protege, né Se for necessário Tá, vamos continuar então Acho que não tem mais nada Pra ver aqui, pessoal Podemos prosseguir Finalmente Vamos embora Desse teatro amaldiçoado Cheio das coisas assustadoras Aqui não tem nada, né Não Beleza Continua aí, mortinha Nossa, ela sentou Tá Então vamos embora Onde é que a gente tinha que ir? Acho que pro metrô, né O Atlas falou Você vai simplesmente ir para o metrô? Deixa eu matar esse boneco aqui Tchauzinho Aqui, né Beleza Rapture Metro Mas primeiro vamos comprar alguns eaves aqui Seringa de eave Beleza And, 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 and Vou comprar várias coisas E... E pegar aquele dinheiro todo Que eu não consegui pegar Peraí Kit médico Beleza Balote Bom Não preciso mais Só um kit médico aqui Pra completar Beleza Ali tem dinheiro Que eu me lembro Ok E aqui Na caixa de Pandora Caixa de Pandora Beleza Vamos embora finalmente Desse lugar maldito Até que eu não levei tanto susto assim Quando eu achei que eu ia levar Nada mais para ver aqui, né Beleza Olha Que lugar bonito Ah, não É aquele mesmo lugar Beleza Só que agora A batisfera Está aberta Caraca Coceira no olho, velho Quanto mais a gente coça Mais coça Efaestos Efaestos Isso me lembra algum nome Do God of War Eu vi esse nome no God of War Eu acho Beleza Efaestos Acho que é uma parte mais industrial De Rapture Aí, ó Vamos ver Horário Ok, então Como esse cara fala Would you kindly Como esse cara fala Would you kindly, né I see Cohen's lost his touch If you knew him when When he used to believe In the work In the struggle And now He rots in that Neverland Waiting for someone Come and tell him He still Got it I suppose That's why He let you live Nossa, que barulho sinistro é esse Bom Deixei soar a fala aí, pessoal Se liga só Vai dizer que esse lugar aqui Não é muito God of War É bastante God of War É o seguinte Vocês podem ver Que isso aqui é uma região Com lava Uma região meio vulcânica Do fundo do oceano E se vocês não sabem Rapture A energia de Rapture Vem dos vulcões Eles convertem O calor Em energia É assim que eles Conseguem energia Pro resto da cidade E a água E a comida Não sei, né A água eles devem Dar uma purificada Na água salgada Já a comida Meu, eles devem Estar enjoados de peixe Só seis disso Vamos lá Ou eles tem criação De, sei lá Pigmeus Pra carnear Nossa Que merda Eu tô falando aqui Bom Tem dois caminhos Não sei pra onde ir agora Cadáver Continue aí Olha Como tem barris Explosivos aqui Eu acho que alguma coisa Vai acontecer, cara Deixa eu pegar o meu Minha telecinese Pegar um barriozinho Ali, ó Adeus Bom Os dois caminhos Pelo jeito Se encontraram aqui Vou só dar uma olhadinha Aqui pra garantir, né Sabe como é, né Sabe como é Beleza Beleza Bora lá Escritório de Andrew Ryan Lá que temos que ir, meu Matar o seu analfabete Vixe Que treta é essa, cara Ah, não dá pra cair aqui É, eu posso Tá Olha esse cara só Tô tendo um ataque epilético Para aí, meu Para aí Acho que ele tá encostado na máquina Tá legal Ai, meu Deus Cara, ele tem metralhadora Pera aí Pegar a telecinese Uou Que ninja que eu sou, cara Desculpa aí Esses splicers aí Feiosos O que é isso aqui? É um braço? A grande cadela Cadeia Cadeia A grande cadela Eu até fiquei procurando ali The Great Beach Oh, 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 oh Você não me viu Você não me viu Ok? Você não me viu Pegar essas coisinhas aqui Ok, ok Máquina de venda Tá Tá tudo meio destruído aqui, né Só temos que ir atrás do Ryan Agora Agora já bateu 12 minutos Vamos ver o quanto a gente vai avançar aqui Antes de acabar esse episódio Splicer atira chumbo Tá, só Só tem esse lugar pra ir Deixa eu só dar um bisu aqui Tá, isso aqui é o Genie Bank Nada pra ver aqui Tá, deixa eu Dar uma aproximada lenta Uh, o que que é aquilo? É a arma do portal? Lança granadas Você vai morrer, sim Ok Se você surgir Espero que esteja pronta pra morrer Desgraçada Tá, nada aqui Uns barrisinhos Tá, realmente eu acho que não tem nada aqui Acho que depois vai encher de inimigos depois Um quarto de uma lata de gel iônico Depois a gente vai ter que pegar esse negócio Pra cumprir o objetivo Olha a TV de adamantio TV de Nokia Feita de Nokia Ah, droga Uou Beleza, mais nada pra ver aqui Pelo jeito Olha só uns dólares perdidos Tá, vamos entrar aqui Vamos nos adentrar-nos Beleza Beleza Nossa A gorma olha lá E vê o cara de Deus Mas olhe por aqui É uma convenção regular de gormes aqui Eles todos tinham mãos, pais As pessoas que amam eles Estão casadas Por suas filhas O que te faz pensar Que você é qualquer coisa diferente Eu ainda não escolhi um lugar Para você ainda Deixe-me saber se você tem uma preferência Ha, ha, ha Bom Eu tô tentando tirar essas vítimas aqui Dos pregos Mas não tá dando, cara Até congelei ele Mas não foi feliz Tá, vamos lá Nossa, que sinistro Esses empalamentos aqui, hein, cara Vocês já repararam uma coisa, pessoal? A gente passa o jogo inteiro No fundo do mar Mas a gente não entra na água Em nenhum momento A gente só pisa na água Mas nunca entra na água Engraçado, né? Olha o Andrew Ryan aqui Olha os bagulhos de energia elétrica Sofra muito menos dano Por frio Pode congelar Nossa, isso aqui Beleza Substituir a nuvenzinha ali Beleza Eu vi que tem uma alavanca Lá naquele negócio Dando um choque Mas primeiro eu vou dar Uma olhada aqui, pessoal Olha uma furadeira Vem cá, vem Vem cá Vem cá Onde é que tu tá? Eu te ouvi Cadê esse bicho, cara? Olha, ele não quis aparecer Deixa Deixa eu só dar uma olhadinha Nessa Aqui está ele Pera aí Deixa eu tirar uma foto de você Muito eletrizante Essa foto, cara Ó, ó O que é isso aqui? Quando ficar parado Ficará invisível Interessante Mas não acho que seja muito útil Tô sempre me movimentando Os campers iriam adorar Esse negócio, né, cara? Calma, calma Já tô aqui, calma Come back, come back Nossa, quase morri aqui Deixa eu hackear esse negócio Auto-hackeamento Beleza Caixa forte Nossa, acende na palma Até agora eu não usei esse na palma, né, pessoal? Então tá Próxima vez que a gente encontrar um inimigo Vamos usar Na verdade eu já usei, sim Agora me lembrei Vem cá, vem Esse jogou na água Agora é choque, choque, choque Na palma é um choque Geoelétrico Vem, 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 vem Muda, 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 muda Vai, vai, vai Olha que maravilha, cara Que doideira Hã? O que aconteceu? Lembra aquilo que eu falei Uns dois episódios atrás Que o Bioshock dá muito problema Às vezes o jogo crasheia Às vezes ele trava Às vezes a janela dá problema Às vezes ele fica numa resolução diferente Às vezes ele reseta as configurações Enfim, deu problema agora Eu perdi todo esse progresso que eu fiz no jogo Mas enfim Fazer o que, né? Vou ter que fazer de novo E quando eu fizer Depois eu gravo outro vídeo Mas por enquanto Esse fica por aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado E tchau Até o próximo vídeo